Os primeiros passos podem mudar sua vida. As primeiras palavras vão dizer muito sobre ele. Quedas frequentes. Atraso na fala e nos primeiros passos. Aumento da panturrilha. Dificuldade para levantar, saltar, subir escadas e correr. Caminhar ou correr na ponta dos pés. As pistas tornam-se ainda mais evidentes a partir dos dois anos. Um caso difícil, mas as pistas levam ao mesmo lugar. Distrofia muscular de Duchenne. Doença rara, mas comum na infância. Atinge um em cada 3.500 meninos nascidos vivos no Brasil. Fraqueza muscular progressiva. Identificar e acompanhar a doença desde cedo é fundamental para ajudar esse paciente. Seja você também um detetive do Shein. Provação de Duchenne. Provação de Duchenne. Amém.